Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha! E no vídeo de hoje trouxe para vocês mais um vídeo decorando o bolo, trouxe para vocês uma decoração degradê para iniciantes, para quem está começando aí na confeitaria que está super fácil. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo. Vamos começar, então aqui eu já tenho o meu bolo alisado com o chantininho econômico, aqui na manga de confeitar também. Eu estou usando o bico 4B da Wilton, é um bico pitanga, é um tamanho médio. Então a gente vai fazer pitangas por todo o bolo. O trabalhinho de pitanga é o trabalho mais fácil que tem para quem está começando, para ter controle da manga de confeitar. Esse trabalhinho é ótimo. Então eu vou fazendo a pitanguinha em volta de todo o meu bolo e eu vou fazer duas fileiras de cada cor. Então eu estou começando com o branco, que é a cor do chantininho, e depois eu começo a acrescentar o corante. Estou terminando aqui a minha fileirinha branca, daí agora eu vou usar o corante rosa cereja da Mix, é um corante em gel. Eu vou colocar um pouquinho só no meu chantininho. Coloquei um pouquinho só, ficou essa tonalidade, um rosa BB bem clarinho. Daí vai do gosto, se você quer deixar um pouquinho mais forte ou mais fraco, vai colocando, misturando para chegar no tom desejado. Então eu acelerei um pouquinho o vídeo, eu faço as duas fileirinhas dessa cor e depois eu coloco mais um pouquinho de corante. Eu volto todo o chantininho que está na manga de confeitar no meu bowl e coloco mais corante, misturo bem e depois eu continuo fazendo a próxima fileira. Então não é muita diferença que dá, tem que formar um degradê, então você tem que colocar o corante aos poucos, tá bom? Agora cheguei no topo do bolo, coloquei um pouquinho mais de corante para ficar mais intenso a tonalidade. Esse trabalhinho não tem segredo pessoal, é o mais fácil que tem, é a pitanga. Então você pressiona, para de pressionar e tira o saco. Nunca tire o saco pressionando, tá bom? Então vou preencher todo o topo do meu bolo. Para deixar o bolo mais delicadinho, eu vou usar pérolas comestíveis. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer. Eu vou colocar bem aleatório por todo o bolo. Se você quiser fazer mais certinho, pular a pitanguinha certinha, fica à vontade. Mas eu coloquei bem aleatório mesmo. Então depois de colocar as pérolas, eu vou colocar glitter, porque glitter nunca é demais. Então também tem um vídeo aqui no canal mostrando a diferença entre o glitter e o pó de decoração. Vou deixar no card também e na descrição do vídeo. E o resultado foi esse pessoal. Ficou um degradê muito lindo. As pérolas deram um tchan no bolo. O glitter dá todo um charme a mais no bolo. Fica super lindo. Então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E o vídeo foi esse pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. Esse bolo é o recheio de coco cremoso com morangos. Então se você ainda não conferiu, vai lá. Eu vou deixar no card e na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.